CAPÍTULO 10 São estes os descendentes de Sem, Cam e Jafé, os filhos de Noé. Aos três nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Java, Tubal, Mezeque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarna. Os descendentes de Java foram os povos de Elisa, Espanha, Chipre e Rhodes. Esses foram os descendentes de Jafé. Eles moram no litoral e nas ilhas. Cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Os filhos de Cam foram Cuxê, Egito, Líbia e Canaã. Os filhos de Cuxê foram Sepá, Avilá, Sabitá, Rahamá e Sabteca. Os filhos de Rahamá foram Sabá e Dedã. Cuxê foi pai de Nimrod, o primeiro grande conquistador do mundo. Com a ajuda de Deus, o Senhor, ele se tornou um caçador famoso. E é por isso que se diz, seja igual a Nimrod, que com a ajuda do Senhor foi um grande caçador. No começo faziam parte do seu reino as cidades de Babilônia, Ereque e Acade, todas as três em Sinar. Daquela região Nimrod foi para a Síria e ali construiu as cidades de Nínive, Reobot-Ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calá. Os descendentes de Egito foram os povos da Lídia, Anã, Leabe, Nafto, Patros, Caslo e de Creta, de quem os filisteus descendem. Canaã foi pai de dois filhos. Sidon, o mais velho, e Eti. De Canaã também descendem os Jebuseus, os Amorreus, os Digarzeus, os Eveus, os Arquitas, os Sineus, os Arvaditas, os Hemareus e os Amateus. O território dos Cananeus se estendeu para o sul, desde Sidon até Gerar, perto de Gaza. E para o leste foi até Sodoma, Gomorra, Admar e Zeboim, perto de Lassa. Esses foram os descendentes de Cana. Cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Sem, o irmão mais velho de Jafé, foi o pai de todos os Hebreus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpachade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, U, Jeter e Mas. Arpachade foi o pai de Selá, e Selá foi o pai de Eber. Eber foi pai de dois filhos. Um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O seu irmão se chamava Jogtan. Jogtan foi pai de Almodá, Selefe, Azarmavé, Gera, Adonirão, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Jogtan. Eles viveram nas terras que vão desde a região de Mesa até Cefar, na região montanhosa do leste. Estes foram os descendentes de Sem, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. São essas as famílias dos filhos de Noé, nação por nação, de acordo com as várias linhas de descendentes. Depois do dilúvio, todas as nações da terra descenderam de Noé. Música 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 Música